Há mais de trezentos por ouro, ele pediu pra me socar Vai canalha, eu tô gostando Fã de que eu já vou gostar Vai canalha, eu tô gostando Fã de que eu já vou gostar Se me chamar de puta, eu vou trepar a noite toda Vou fazer com o seu pau, igual faço na gangua Pode bocar, pode bocar, pode bocar, pode bocar Fode uma, fode duas e vem, vem me machucar Vou sentando bem gostoso, rebolando e não pode Não para que eu tô gostando Não para que eu tô gostando Escuta o que eu vou falar Há mais de trezentos por ouro, ele pediu pra me socar Há mais de trezentos por ouro, ele pediu pra me socar Vai canalha, eu tô gostando Vai canalha, eu tô gostando Vai canalha, eu tô gostando Fã de que eu já vou gostando Se me chamar de puta, eu vou trepar a noite toda Vou fazer com o seu pau, igual faço na gangua Pode pôcar, pode pôcar, pode pôcar, pode pôcar Fode uma, fode duas e vem, vem me machucar Tô sentando bem gostoso, rebolando e não pode Não para que eu tô gostando, não para que eu tô gostando Não para que eu tô gostando, escuta o que eu vou falar Só uma missão, seré de madeira Tchau